O que é bonito gente? Bem-vindo ao Escape Campus. Bem-vindo, gente! Estamos aqui no podcast do Escape Campus. E estamos com, para mim, meu favorito jogador da Premier League. Aqui temos gente muito importante. Ele já está de comprometimento. Senhoras e senhores, Felipe Anderson. Obrigado. É um prazer estar participando do podcast. Eu escutei e queria participar também. Então, é um prazer estar participando com vocês. Show, Felipe. Para nós também, um grande prazer estar aqui contigo. Estávamos ansiosos para te receber. Então, sem falar no pedido da galera. Então, agora, hoje a gente está aqui. Vai rolar o EscapeCast e a gente está com o campeão. Obrigado. De verdade, muito obrigado porque você é meu favorito da Premier League. Porque, a primeira coisa, é muito bom. Tem um estilo. E também, estou muito afeccionado porque você jogou na Itália. Então, hoje vamos falar um pouco de italiano. Porque meu português é um pouco malo. E chega na casa dos jogadores, com essas histórias. Vamos lá para todo mundo falar inglês. Daí, agora, ele está... Depois tu avalia o português dele, tá, Felipe? Sim. Tem que contar para dar uma nota para ele. Não, mas... Estamos felizes. Estou muito feliz de estar aprendendo inglês. Graças a Deus, também aprendi italiano, que é uma língua que eu sempre gostei. Mas, aqui, a gente não tem problema. A gente pode misturar. Creio que as pessoas também vão se identificar porque todo mundo gosta de aprender uma língua diferente. Exatamente. E tu falando italiano, português e já está indo para o inglês, hein? Nossa, show! Fala também espanhol. Ah, é verdade. Perdão. Espanhol, gente. Sim. Outro jogador, Pablo Fornal, disse que você fala muito bem espanhol. Sim, porque ele chegou e não falava inglês. Tampouco eu falo bem inglês. Então, falamos em espanhol. É todo o tempo. Ok, vamos com a primeira perguntinha. Quando o futebol entrou na sua vida? Eu sempre... Eu lembro que eu quis jogar bola mesmo quando eu tinha uns seis anos. É a parte que eu lembro de toda a minha infância. Mas minha mãe sempre disse que eu não podia ver uma bola quando era até de colo, bebê, que eu era apaixonado. Mas o incrível é que eu sempre falei que eu queria ser jogador de futebol. Eu não queria só brincar. Então, eu levava muito a sério. E, às vezes, meus amigos falavam... Calma, cara. A gente perdeu o joguinho, mas... Eu não. A gente tem que ganhar. Já tinha crescido. Então, desde pequeno, eu sempre encarei como uma profissão mesmo. Show! Então, eu já vou pegar esse gancho na questão de... Que tu tá falando desde a infância, que já veio no sangue, né? Tu sabe que a maioria das crianças tem esse sonho, né? De ser jogador de futebol. Então, qual é a mensagem que tu deixa pras crianças que têm o mesmo sonho, compartilham? Porque a gente sabe também que as crianças criam a expectativa, enfim... Então, o que que tu diria, assim, pras pessoas, pras crianças? Eu sempre, até mesmo pros meus sobrinhos, pros filhos, meus amigos que eu tenho convivência, eu sempre falo que a criança tem que se divertir. Criança tem que... Quando pode começar a aprender, a estudar, a outra parte é estudar e se divertir. Lógico que cada um começa se apaixonando por um esporte ou por um hobby que gosta muito. Então, mas eu creio que minha mensagem é de se divertir e aproveitar a infância, porque todos sabemos que é a melhor parte da vida. Da vida, com certeza. Então, eu que encarei muito, seriamente, desde pequeno, porque eu vi que a gente também tinha a necessidade de melhorar a condição. Então, eu sempre encarei dessa forma, mas se eu pudesse dar uma mensagem, é pras crianças somente se divertirem e... Vão com calma, aproveitem. E curtir a infância, porque depois tem que ser sério. Você tem alguma pessoa que os ajudou muito para a sua carreira? Sim, sim. Eu tenho sempre, todos os dias, eu falo com a minha mãe. E ela foi quem, desde pequeno, sempre, todos os dias, ela me levava, me apoiava. E logo depois que eu cresci, a gente começou a ver que eu ia realmente para um clube, que os clubes queriam que eu fosse fazer os testes. Aí toda a minha família foi quem realmente venderam o que tinham ou viajavam para tentar arrumar alguma coisa para eu poder virar jogador. Então, eu sempre tenho uma gratidão pela minha família, porque... Família é a base de tudo, né? É a base de tudo aqui. E tem como um mentor, alguma gente que todos os dias o suporta mais? Eu sempre tive várias pessoas que acreditaram e várias pessoas que ainda continuam dando conselhos, porque no futebol as coisas sempre mudam, né? E como eu vim para a Inglaterra também, é uma mudança muito grande, mas eu já estava maduro. Na Itália eu aprendi muito. Mas sempre a gente precisa de um amigo ou de alguém que sempre segue o futebol. Mas a pessoa que sempre está 24 horas comigo é a Juliana, minha irmã. Então, ela é que vê quando... E ela é coach, não? É, ela está se formando em coach, mas a gente sempre falou que ela poderia ser um coach porque ela sempre gostou de ajudar as pessoas. A Juliana é uma pessoa incrível, né? A gente tem bastante contato por conta de organizar até mesmo as tuas agendas, enfim. E ela sempre muito querida, prestativa. Acredito que isso é uma... Acaba sendo um ponto que vocês têm. É como se fosse uma identidade, assim. Porque a tua família, assim, a Juliana, e você tem uma humildade que é ímpar. Sem falar que vocês são pessoas super receptivas, queridas. Então, quando a gente chega pra... Obrigado. É diferente, né? A gente vem pra casa do jogador e tal, e vem oferecer o curso de inglês, aquela coisa toda. Não, mas a gente te agradece. E você, sempre muito amado, sempre nos receberam muito bem. E a gente é super fã, admira muito não só o teu trabalho como pessoa. Obrigado. A gente é muito simples, né? A gente tenta sempre respeitar, fazer as coisas certas. E ela tem me ajudado porque, como a gente gosta das coisas certas, simples, é difícil você... Porque você acaba conhecendo muita gente. Então, às vezes, tendo uma pessoa, tendo a oportunidade, eu sou muito feliz porque eu posso trabalhar com a minha irmã. Então... E eu acho que quando é na família, a gente tem essa tranquilidade também. Não que outro profissional não tenha, né? Com certeza. É, sim. Mas se você tem a oportunidade, é melhor ainda. Já tem aquela coisa mais gostosa, assim, né? Show! Eu quero aproveitar e te fazer uma outra perguntinha, que é assim. Saindo do peixe, tá? Veio pra Europa em 2013. Como foi essa adaptação? Porque a gente sabe, né? Que o futebol brasileiro, ele é bem diferente do futebol europeu. E eu acredito também que vem com aquela expectativa da Europa. Como é que é essa? Como foi essa adaptação aqui chegando? Então, foi muito bom. Foi uma fase muito importante da minha vida porque foi tudo muito rápido. E eu sempre tive o sonho de jogar no campeonato italiano. Uhum. Então, em 2012, minha irmã começou a falar com a Lazio. A gente teve contato com a Lazio, o interesse deles. Então, desde 2012, a gente tinha esse projeto de ir pra Itália. Uhum. E a gente acreditou nisso. Então, eu tava muito novo. Eu tava com 19 anos, quase fazendo 20. Mas eu queria ir de todo jeito pra Lazio. E a gente até brigamos lá pra poder ir. Mas, graças a Deus, deu tudo certo com o Santos, tudo certo com a Lazio. Eu vou até te interromper um pouquinho. Porque o nosso cameraman, o Ricardo, ele mandou te fazer um pedido. Ele me corrige ainda. É Lazio? Lazio. Ele falou assim, tu fala pro Felipe, por favor, voltar. Porque... Tudo o que são da Lazio... É uma paixão. Ah, querem de volta para o Felipe. Sim. Eu acho que nesse momento o Ricardo, ele deve estar tremendo tanto em estar olhando pro Felipe, que eu acho que nem quando ele conhecer a futura esposa dele, ele vai ficar tão nervoso que nem ele tá, hein? Porque ele... É como no Santos e na Lazio, eu vivi coisas muito parecidas. Pelo fato de eu, no Santos, estrear muito jovem. Sim. E embora... Foi com 16? 17. E ter uma responsabilidade muito grande. E logo ir pra Lazio e chegar muito jovem também, porque quando você muda de país, vai pra um time como o Lazio, um campeonato italiano que... E jovem, né? E jovem. Tem que aprender a língua, tem que... É muita coisa pra assimilar. Sim. Por isso que eu falo sempre que a família é muito importante. Porque foi um ano... Meu primeiro ano foi muito difícil, a adaptação na Itália. Foi muito, muito difícil. Mas eu sempre falo que foi o melhor ano da minha vida, porque eu realmente cresci. E me preparei pra... Geralmente na adversidade que a gente se conhece mais, né? Isso, isso. Você tem sempre que focar no que pode melhorar. Então, na adversidade você... Você cresce. Tem, conhece as forças, vai. Então... E deixa um legado lindo na Itália, né? Porque os italianos são apaixonados por ti. Sim, eu também. Porque a gente... Eu sempre falo... Todo mundo fala, pô, mas todo mundo sente falta de você na Itália. Eu falo, eu também. Aí eu digo, tá, no Brasil também. O pessoal fica... Tirou férias no Brasil, foi pro Santos e o pessoal lá também diz que enlouqueceu. Não só o Lazio. Toda a Itália. Toda a Itália gosta de Felipe. Eu sei. Porque eu vivi... Foram cinco anos, mas foi... Foram... Como... Viver com a família. Porque... Teve os momentos bons, momentos ruins. Mas sempre a gente tava... Recebi o apoio. Mesmo quando me criticavam, falavam que gostavam de mim. Então... Eu me sentia muito em casa. Mas isso é muito normal no mundo do futebol. Também qualquer, né? Eu acho que... Só que mesmo quando me criticavam, eu sentia que... Que era com carinho. Que era com carinho. Que eles gostavam. Que eles queriam ver mais de mim. Então... Você sente. Então... Minha família sentiu. Minha família ama ir na Itália. É... A gente pensa... Pensa sempre de voltar na Itália. Na Itália. Mas no futebol a gente nunca sabe, né? Sim. Então... A gente tá focado aqui agora. Mas com certeza... É... É um lugar que... É um lugar que... É um lugar que tá no nosso coração. No coração da minha família. E... A gente ama a Itália. Imagino. Imagino. Com certeza. E... Como você gosta muito da Itália? É... É... Sei que você gosta também da cocina espanhola. É... 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 Então... Agora vamos fazer uma brincadeira. Ok? Vamos... A gente vai fazer uma brincadeira porque ontem nós fizemos uma enquete no Instagram da escola. E aí tu recebeu diversas perguntas, né? Até te pediram em casamento. Só pra te informar, tá? Então... Mas aí a gente preferiu deixar. Essas perguntinhas, mais uma era... Quando saiu do Brasil, chegou na Europa. Qual era a comida, o prato, enfim, que mais sentiu falta e que não encontrou na Itália? Talvez... Então... O que eu mais senti falta foi arroz e feijão. Arroz e feijão. Porque... No Brasil... No Brasil... Acostumado comer todos os dias, né? Arroz com feijão. Arroz com feijão. Então... O prato... O prato... É... É italiano. A gente vai vendar o Felipe e ele vai experimentar e vai dizer qual o nome, né? Do prato. Então... Vamos lá. Vamos lá. Então... Se... Capiremos quanto você é italiano, se reconhece esse prato. Obviamente deve ser vendado. Ok? Então ele tem quatro pratos ali. O Felipe vai provar e vai tentar descobrir qual que vai ser. Então... Nessa brincadeira aí do Raf. Você gosta budella? Eu provei... Não pediria, porque não acostumei a comer e comer duas, três vezes. Mas eu gostei. Budella? O que é budella, gente? Explica o que é budella. Budella é... Explica em italiano. É como... Ah, eu já... Gente, acho que eu já sei. Mas é do... É tipo mocotó? Não. É um... Parece tipo do boi, alguma coisa assim. É a tripa, não? A tripa. Mas não do boi, do novo. Do... Do boi novo? Porque tem o leite dentro ainda. Sim. É muito típico romano. Um prato romano. Nossa. Que ele só... O bezerro. Do bezerro. Que ainda não... Que só comeu... Só tomou leite. Só tomou leite. Então... Eles... Não trouxe isso pra ele. E ainda... Não, acho que não. Ai, meu Deus. Ai, qualquer coisa... Se eu ver alguma coisa diferente aí, eu digo... Não, Felipe. Não vai. Então, vamos com o desafio. Vamos. A gente vai vendar o Felipe agora. E vamos ver o que vai sair. Felipe, fica tranquilo, tá? Que eu tô aqui. Eu tô de olho. Não vou deixar de sacanearem, não. Deixa eu ver. Deixa eu ajudar aqui. Vou botar direitinho. Tá vendo? Tá te machucando? Não, não. Você veio? Tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Ó, o Felipe é honesto, hein? Ó, tá arrumando. É, fair play. Fair play. Cuidado. Vamos ver. Então... O primeiro. Cláudio. Eu vou te dar um... Pode pegar aqui. Eu vou te dar um papelzinho aqui... Tá bom. Só partir. E o Rafa do outro ladinho vai... Gente, vamos ver. O Felipe é corajoso, hein? Vamos lá. O Rafa botou muito, gente. Entendeu? Bota aí. Aí você tá com uma cara boa, né? Feta. Feta. Esse é muito típico de Roma. Hum. Botou um monte ali. Essa é carbonara? Carbonara, gente. É o meu preferido. Ah, gente. E a cara tá bonita, hein? Não, esse é o melhor. Foi tu que conseguiu, Rafa? Foi tu que preparou? Não, não foi eu. Não, graças a Deus. Esse restaurante é muito bom de aqui. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Me manca a carbonara. Aí, show. Ó, vai, vai. Vamos de novo, vamos lá. Segunda. Foi, foi. Deixa que eu... Vamos ajudar o Felipe. Só a gente pra fazer o Felipe fazer isso. Muito típico da Itália. Da Itália? De Roma. Matriciana. Yes! Nice! Olha que interessante. Não tem forma aí, hein? É muito bonito mesmo. Tá vindo a saudade, hein? Próximo. Você daqui vai pra Itália, Jorge. Com muita saudade aí da Itália agora. Você disse que não lembrava, lembra tudo? Nossa, é bom demais, gente. Esse é o terceiro? É o cheirinho, é o cheiro, é o cheiro. Hummm. Ai, o cheirinho tá bom, hein? É muito bom. Vamos lá. Ok, ótimo. Puxou o pão aí. Hummm. De Itália também? Roma. Esse é o que é sempre. Se você quiser provar mais, eu vou dar mais para você. Corte pepe ou não? Sim! Sim! Ah, bom! Eu vou te dar uma guinha agora. É, esse é... Eu vou te dar uma guinha, se você quiser dar uma... Você é italiano. Você é italiano 100%. Você é italiano 100%. Viu? 100%. Na próxima se tiver gente... É que a pasta é... É o da mangiare preferido. E... É... 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 Ok. Deserto. Ok? Ok. Ah, isso é fácil. Tiramisu. 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 Filipe, licença. Oi. Não... Guada. Olha isso, gente. Não, foi passinho. Ele foi querido contigo. Não, isso é... Vamos. Mas, mas, deixa aqui? Sim, eu acho lá. Eu la mangio pecceno. Eu la mangio pecceno? Seguro. Não, mas... A Londra? Sim. Vou deixar ali, Filipe. Daí depois tu já... Ops. Depois tu já perde. Meus fratelli... Devam assaggiar isso. Devam, por forza. Não, grazie. Que desafio bom, é? Que desafio bom esse, é? Gostou desse desafio? Não, mas esse aí... Até eu gostei desse desafio. Não, essas três... Então, você é 100% italiano. Obrigado, obrigado. Foi eleito pelo italiano, que é 100% italiano. Vamos voltar aqui, ó. Incrível, incrível. Filipe foi eleito pelo italiano, que é 100% italiano. Não, mas é que... Eu sempre, sempre gostei de pasta e... E essas três... Eram as que eu comia... Eram as minhas preferidas. Você tem uma dieta... Segue uma dieta pela sua carreira? Sim. É... Eu... Assim que eu fui pra Itália... Que eu comecei a... A me cuidar cada vez mais. Eu... Eu mudei... Eu não faço dieta... Mas eu mudei totalmente... É... Pra comer sempre saudável. Então, eu não... Quando eu preciso comer... Quando eu tenho que comer muito... Quando eu quero comer muito... Eu posso, porque... É... Durante o ano inteiro... Durante a temporada... Eu como bem saudável. Sim. Então, eu nunca tive problema com peso... Ou com... Com... Com estar fora de forma. Pesa boa, né gente? Já... Pessoal já nasceu... Mas... Não, eu tô dizendo... Que coisa boa que a pessoa come... Come e não... Não é porque assim... É... Quando a gente volta das férias... Todos... Exatamente. Voltam um pouquinho acima do peso. É normal porque você tem que relaxar. A gente até é aconselhado a relaxar um pouco... Pra... Pra poder o corpo... Eu não sou como o Felipe, né? O corpo descansar, mas... Se você... Dieta é difícil. Todo mundo sabe que é muito difícil. Então, eu preferi... Mudar totalmente. Comer sempre saudável e... Nunca fazer dieta. Sim, com certeza. Mas lógico que as vezes... Mas acredito também que... Tu tem uma rotina de treino. Como é que é a tua rotina assim... Pra gente finalizar aqui? Tu... É sempre de manhã. Os treinamentos. Sim. A gente chega lá... É... Até nove e meia. A gente pode chegar e tomar café. Tem que se pesar. Vocês tomam café lá? Sim. Tomam café lá e... E dez e meia a gente começa o treino. A gente treina por... Uma hora e meia mais ou menos. Todos os dias? Todos os dias. E... E é isso. E tem... Tem vezes que o campeonato aqui... Como em dezembro é... A cada dois, três dias a gente joga. E aí sim é interessante ter uma dieta. Sim. Pelo fato de ter que repor a alimentação. Repor as energias. Mas é... Acho que a maioria das pessoas tem essa curiosidade de saber da alimentação. Porque um atleta de alta performance... Sim. A gente imagina... Nossa... Será que pode comer? É... E a gente vê tipo... Super tranquilo comendo. Sim, sim. Não, mas o... O sono e a alimentação para um atleta... Para todas as pessoas. Sim, sim. Claro. Mas se você trabalha com o corpo... Tem que estar 100%. Então o sono e a alimentação são fundamentais. Exato. E até porque eu acredito que tem essa grande diferença de quando o atleta joga no Brasil e depois ele vem para a Europa. O jogo daqui ele é muito mais rápido, né? Muito mais rápido, muito mais físico. É... Acredito que essa mudança até tem a ver, né? Na questão da alimentação. Aí foi a parte boa que eu tive que ganhar uns quilos. Ai, gente! Tive que ficar um pouquinho mais forte. Então eu... Eu comia... Por um ano eu comi um pouquinho mais do que eu sempre... De caravetom, molina! Então foi fácil. Isso foi na Itália? Foi na Itália. E daí tu já tava ali com as pastas... Só que... Só que às vezes, como todo mundo sabe, o corpo... Se você exagerar ele... Sim. Ele... Então a gente tem que ser... Não é aquela parra. É... Tem que ser bem regrado. Tem que ser bem disciplinado. Show! Você... Que gosta de fazer no tempo livre? Eu tenho tempo livre quando... 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 Num período de temporada, no meio dos jogos... Eu tento descansar, me cuidar... E às vezes sair no centro da cidade... Para mim, para desestressar um pouco, relaxar... Mas quando eu tenho um livro, eu gosto de viajar. Temos dois dias livres, a gente sempre tenta viajar... Aqui na Europa, aqui por perto... Qual é o vosso... Dove ti piace mais viajar? Qual é o teu posto favorito? Se eu pudesse, toda vez eu ia para Itália... No final de semana... Mas... Em casa tem um... A gente acompanha muito o Instagram... E vê que a gente... Rola ali um... Videogame... Um... Sim, sim... É... É... Como eu sempre falo... A gente... É... Que trabalha com o corpo, que atleta... O descanso é fundamental... Então... Geralmente na casa de atleta... Sempre tem muitos jogos... Tem... Tem... Tem ping pong... Tem videogame... E será que para existir um também já... Competidor... Assim... Sempre... 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 Com meus irmãos... Não tem como... A gente tem que... Tem que... Sempre brincar... Mas a gente sempre... Fica zoando um outro... É sempre saudável... Mas a gente está sempre... No tempo livre... Tentando distrair um pouco... Ah... Lembrei de uma pergunta que eu... Que pediram para eu te fazer... Música... A gente sabe que tu... Gosta bastante de rap... Uhum... Né? Mas... Fora o rap... Qual o outro... Estilo de música que tu... Que tu... Gosta? Eu... Eu... Eu gosto muito das... Músicas brasileiras... Pagode... Samba... Música evangélica... Sertanejo... Sertanejo também... Mas aí... Como eu vim muito cedo para a Itália... Eu aprendi a gostar... Muito da música italiana... Aprendi a gostar... Música espanhola também... Super eclético então... Super eclético... Super eclético... Super eclético... Esses dias agora... Eu vou num show... De sertanejo... Em Londres... E depois também vou... Creio que eu vou no... Do André Bocelli... Então... É muito diferente... Mas é... Eu gosto, eu gosto... É... Show... Show de bola... E... Qual o objetivo... Tem para... O futuro? Então... É... Como eu sempre falo... É... Nas minhas entrevistas... Meus objetivos... Eu sempre... Lógico que eu tenho um sonho... Que é grande... Que é... Que é jogar uma Copa do Mundo... Estar com o meu país... E ganhar um campeonato importante... Sim... Graças a Deus... Trouxe para casa... Foi... Foi um sonho... Realizado... E... Mas eu sempre foco... No... Na temporada... Agora... É... Com o West Ham... A gente... Tá tentando... Ganhar o mais... Jogos possíveis... A gente tá jogando muito bem... Começamos bem essa temporada... Então... O objetivo é... 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 A curto prazo agora... É... De fazer o melhor... Com o West Ham... Colocar o West Ham... Sempre em cima... Na tabela... Sabe o que eu acho... Pra gente finalizar... Então... Eu acho... Muito... Engraçado... Que aqui em Londres... Também... A gente tem o costume... Muito de ir pra parques... No final de semana... Alguma coisa assim... Eu gosto de correr e tal... Então... Quando eu tô... Às vezes ali... Eu vejo... As crianças... Todas com o teu uniforme... Eu já vi... Crianças com o teu uniforme... Um dia desse... Eu ia tirar foto... Eu ia mandar pra tua irmã... Eu falei... Olha só gente... E era uma cara de inglesinho... Assim... E daí a gente fica... Ai... Que amor... Já tá escolhendo bem... Viu... Obrigado... Obrigado... Não... Eu sempre... Eu sempre... É... Eu pego pra me motivar... Tipo... Pra... Querer sempre mais... Porque eles vão ali no estádio... E é ruim... Como... Que eles querem estar com você... É ruim quando a gente perde... Porque eles ficam tristes... Mas... Então... A gente sempre motiva... Quando a criança vem no estádio... Também... A gente sabe que tem que focar no jogo... Mas antes da preparação... É toda sabendo que tem gente ali... Tem torcedores... É... Tem muita gente torcendo... Tem crianças que... Que nos chamam de ídolo... Então... Isso sempre motiva a gente pra... Pra dar o melhor na nossa carreira... Com certeza... Mas... Pode ficar bem tranquilo... Que vocês trazem muita alegria... Obrigado... Porque até... É a vida... A gente tem que preparar desde pequeno... A gente não só ganha... Muitas vezes a gente perde... Isso é uma evolução até pra eles... Então... Eles estão... Aprendendo... Aprendendo todos os dias... Felipe... Eu quero agradecer... Muito... A tua participação no Escape Cast... É um prazer... Muito obrigado... Tu é uma pessoa incrível... Que Deus continue abençoando a tua carreira... Que realize todos os teus sonhos... Tu é de uma simpatia... Já falei... Obrigado... Somos teu fã... Super fanzaço... Quero que... Tu... Prospere cada vez mais... E que... Tu nunca perca esse teu jeitinho... Porque... Tu vai muito longe aí... Vai realizar todos os teus sonhos... Vamos... Todos nós... É... Eu que agradeço... É... A gente tá muito feliz... De... De tá fazendo... É... As aulas com vocês... De tá aprendendo cada dia com vocês... E... Felipe é um dos... Bom... Vamos lá... O Felipe é um dos mais elogiados lá... O Felipe... Obrigado... Obrigado... Mas como eu falo... A gente... Como eu cheguei na Itália... Vivi momentos... É... Complicados... Bons... Ficou pra sempre... Aqui em Londres... É... Já foi um pouco mais fácil a adaptação... Pô... Tá mais maduro e tudo... Sim... Com certeza... E... Mas essa coisa do inglês... De aprender inglês com vocês... Também vai ficar pra sempre... Porque... É... Uma coisa que... Que as pessoas... Precisam muito... E isso vai... Vai me ajudar muito pra vida... Tanto na carreira... Quanto na vida... Fora do futebol... Então... É... Vai ficar pra sempre... A gente que agradece... A gente que agradece... Vocês por... Por estar nos ajudando... Estar nos ensinando... E crescendo juntos... Não, a gente cresce juntos... Exatamente... Thank you very much... For your support, Felipe... Thank you... You're welcome... Bye...